Som! Câmera! Ação! Eu não sou documentarista, né? Aliás, nem tenho interesse em ser. Eu faço filmes conceituais, eu não faço filmes documentais. Mesmo os documentários são documentários conceituais, na verdade. Não estou interessado em mostrar a vida como ela é, mas a vida como eu enxergo ela. Eu faço cinema para entender meu tempo e me entender a mim mesmo. Faço cinema para entender o meu tempo e entender a mim mesmo. Assim, Carlos Raichemba, também conhecido como Carlão, entendia a sétima arte. Inquieto, crítico e polêmico, o cineasta estreou em 1969 com o curta-metragem Essa Rua Tão Augusta. Carlos Raichemba fez dezenas de filmes. Lilian M. Relatório Confidencial, Extremos do Prazer, Alma Corsária, Garotas do ABC e Falsa Loura são algumas das obras do cineasta que marcaram a produção nacional. Com seu olhar único, com seu olhar único, sempre retratou um outro lado da sociedade brasileira e usava as telas para refletir sobre o mundo em que vivia. Carlão faleceu no último dia 14 de junho, quando completaria 67 anos. A vida do cineasta se confunde com a própria história do cinema nacional. O ABCD em Revista realizou a última entrevista de Carlos Raichemba no dia 6 de junho, que você confere agora. Eu venho de uma geração que adoleceu sobre a égide da rebeldia. Eu tive uma formação absolutamente atípica. Então, não é assim que essa seja nem a formação ideal, ou não é, inclusive, porque foi uma formação eminentemente atípica mesmo, em todo sentido, de convivência, de vivência. Eu convivei muito pouco tempo com meu pai. Eu perdi um pai aos 13 anos de idade. E eu vim de uma família de editores. Eu nasci para ser editor. Eu fui editor de todos os jornais dos colégios que eu estudei. E houve um desvio de rota nesse processo com a morte dele. Na verdade, houve um desvio de rota muito grande. E aí o cinema surgiu como uma forma de comunicação que me interessava e que me interessou naquele momento. Você se expressou, né? Sim. E aí, de uma certa maneira, também a minha vida tomou um outro rumbo. Você não acha meio cretino a gente ficar aqui se enchendo com toda essa erudição enquanto as coisas estão acontecendo lá fora? Tanto amigo da gente sendo preso, torturado. Tanta desinformação com a nossa própria realidade. Ah, que saco! Você pode se dar ao luxo. Eu nunca tive acesso a essas relíquias. Você já tentou se engajar em algum grupo? Já. E me dei mal. O João Carlos Rodrigues, que é um crítico do Rio de Janeiro, divide muito a obra entre filmes masculinos e filmes femininos. E os filmes femininos são filmes mais políticos, enquanto os filmes masculinos são filmes mais existencialistas. é o lado mais sartreano, que fala mais alto, filmes masculinos. Sempre sobre personagens à beira do abismo, vivendo uma vida provisória. filmes femininos. Enfim, os filmes femininos são personagens que têm uma postura de vida muito definida, muito vital, enérgica. Tá vendo as meninas aí? Metade fui eu que botei. Eu que ensinei. São as melhores. Doutor Marzini te considera muito. Também ameaçei sair daqui umas dez vezes. Ele não deixa? Se bem que podia estar em cima. Ah, de jeito nenhum. Você acha que eu ia perder a amizade das meninas? Eu adoro essas máquinas. Pode parecer maluquice, mas eu amo os teares. Sabe o que dá dignidade à nossa vida? É isso. Mãos ásperas. Qual é o protagonista do filme brasileiro hoje? Difícil, né? Você conseguiria muito localizar isso naqueles anos de passagem, né? Entendeu? Eu acho que é muito... Isso é a coisa mais curiosa que tem. Quer dizer, nós deixamos de ter aqueles... Eu nem acho, por exemplo, que esses personagens estão... Aqueles são os personagens mais interessantes. Os personagens mais interessantes são os personagens que representam uma incerteza, um momento de agonia. Eu sempre falo assim, os dois maiores personagens trágicos do cinema brasileiro, Antônio das Mortes, do Globo, e Zé do Cachão, do Mujica. Não tem a menor dúvida. Esses são os dois grandes personagens trágicos brasileiros, né? Porque espelham essa tragédia mesmo, né? Essa dicotomia entre bem e mal, certo e errado. Então, e... Agora, você não tem mais personagens dessa dimensão no cinema de hoje. Isso que é muito curioso. Eu quero mexer com esses personagens como num jogo de xadrez. Partindo de uma encenação acessível, quase convencional. Com muito sensualismo, já que considero o desejo elemento fundamental da minha dramaturgia. Quero mostrar o corpo para falar do espírito. Um espetáculo entre exatos, que é subvertido gradativamente, até se tornar um jogo de espelho. Ok. Corta. O preconceito contra o filme brasileiro é uma coisa arraigada desde a década de 20. O Brasil levou muito tempo para fazer seu primeiro filme sonoro. Quando fez o primeiro filme sonoro, acabaram os otários? O som do filme estrangeiro já tinha tomado conta. A coisa da legenda, que eu entendo, então... Era mais bonito ver na tela, I love you, do que eu te amo. Enfim, já tinha tomado conta disso. Quando foi feito o primeiro filme sonoro no Brasil, já tinham se passado há quase dez anos. E o som era muito ruim. Durante muito tempo, nos pagamos essa peixe de ter um som horroroso, não é isso? De ter um som ruim, que era mentira. Arrumou um amiguinho novo, hein, Piolho? Piolho é tua avó. Tá ficando macho, garoto. É, e agora deu pra andar com pó de arroz. Vocês não sabem com quem estão se metendo. Olha, o filhinho de papai tem umas perninhas branquinhas. Vem, Arnaldo, leve ele pro mato pra dar as boas-vindas. Ô, Piolho, se você passou ele na cara, é bom avisar. Aqui, o primeiro, sou sempre eu. Vambora, Rivaldo. Olha, ele fala, o pó de arroz fala. Arnaldo, você vai se estrepar, hein. Vamos resolver isso logo. Aí, Arnaldo, quero ver se você é macho agora. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Chegou a hora da desbarra, pega ele. Vamos, vamos, pega ele. Na virada da década de 50 pra 60, especialmente na década de 60, eu cansei de ouvir isso. Ela assumiu sua amostra miserável, retirante, operário. É verdade? Isso virou uma pecha. Virou uma pecha. Até vinha pornocinchada. Aí, obviamente, o preconceito se manifestava de outra forma. Ah, que você só tem mulher pelanda, só tem, não é? Enquanto, na verdade, a pronunciação nada mais era do que uma reciclagem da comédia italiana, da comédia picante italiana. Enfim, quer dizer, cada época teve uma desculpa diferente. Desculpa, o cinema brasileiro não tem roteiro. A cada momento você escuta uma besteira crassa lá dentro. Mas o grande problema, exatamente, desse desvio de foco veio exatamente do preconceito contra a imagem, a que a gente chama a imagem brasileira. Bárbara é nossa, miserável. Acho que arrumei um serviço. Fixo, pai. Fixo, nunca me dão. Mas não é aquilo. Claro que não. Esse é o aposentei, né? Espero. Agora vai dar pra tirar o peso das suas costas. Eu nunca reclamei. Eu sei. Cineasta que nunca pegou ânimos na vida não pode fazer cinema, não é?